Olá pessoas, tá com o cabelo ressecado, cabelo maltratado, cabelo espanhado? Então confere esse vídeo. Esse vídeo é a sequência dos cabelos detonados. E seu cabelo tá detonadinho, tá acabadinho, vou dar os ingredientes pra ajudar você a recuperar seu cúmã ou pelo menos melhorar o aspecto dele, porque esse é tudo um processo. Você vai precisar de leite de coco? Confere. Babosa? Confere. Uma máscara de hidratação ou reconstrução? Confere. Força de vontade? Confere. Cabelo detonado? Confere. E muito. Então não perca essa sequência. Se você quiser ver os outros vídeos, eu vou colocando os cards aqui em cima pra você poder fazer esse tratamento pro lugar de recuperação. Então segue o vídeo. Vou deixar no cabelo por duas horas. Então já deu o tempo pra eu lavar o cabelo e até ó, ficou bem seco e puxou, sugou o produto todo que foi o leite de coco. Então agora eu vou lavar o cabelo. Mas antes de lavar, lavar mesmo com o shampoo. Agora eu vou aplicar o Yamasterol. Eu vou deixar alguns minutinhos. Aí eu vou lavar com o shampoo, tudo certinho. Aplicar a babosa. E depois eu vou aplicar a máscara. Mas eu ainda não sei se eu vou aplicar a máscara de hidratação ou uma outra. Mas enfim. Então recapitulando. Passei o leite de coco. Agora eu vou passar o Yamasterol. Ah, o também pode ser o clássico. Neutrox. Vou aplicar ele e deixar... Vou aplicar ele não. Vou aplicar o outro. Não poderia ser esse. Vou aplicar, deixar uns minutinhos e... Entendeu? Eu tava pensando em aplicar essa daqui que é da L'Oreal pós-química. Embora eu não tenha feito química, mas eu acho que seria interessante. Ou se não é essa daqui da Eiko mesmo que eu tenho usado nesses últimos tempos. Que é Eiko, o liso mágico. Redução do volume, frizz, blá 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 blá. E é assim que o cabelo fica. Depois de você expor ao vento, ao sal do mar e o cabelo ficar nhanhã quento. Já tava uma beleza, né? Agora então tá a coisa mais linda do mundo. Por isso que eu tô fazendo esse vídeo. Pra ver se der certo. É isso. Segue o vídeo. Ah, mas uma coisa. Acabei de olhar que meu cabelo tá bem, bem, bem amarelo. Então eu vou aplicar o matizador. Pra melhorar um pouquinho esse amarelo que tá... Esse tom mais queimadinho. Não dá pra ver bem, ó. Eu gosto de aplicar depois, que eu já fiz tudo. Aí pra fechar, eu vou aplicar o cast. Mas isso é só pra caso você seja loira. E seu cabelo esteja... Assim. Ok? Acabei de secar o cabelo. O cabelo tá super macio, com brilho. Tá mais que aprovado. Então como eu acabei de secar, eu quis mostrar como ia ficar o cabelo. Não tem chapinha, tá gente? É só secador. Como tá noite, eu não vou terminar de gravar, porque já com claridade a luz é ruim. A noite então vai piorar. Então amanhã eu continuo o vídeo. Aproveita que você tá aí e já dá aquele like esperto, se inscreve no canal. Aproveita também, se quiser, já compartilha, já comenta pra ajudar o canal a crescer. E não esquece também de se inscrever no meu outro canal, que é Qual Eu Sou Mundo, que é pra você ter good vibes, sintonia com o universo, tá? Então segue. Como vocês puderam ver, os fios ficaram muito macios e com muito, muito brilho. O resultado tá mais que aprovado. Claro que na parte loira, ela não tá selada. Dá pra perceber a diferença da parte loira com a parte natural dos fios. Mas isso é um outro caso, porque aí, né, eu acredito que seja mais o caso de... Que aí acaba com essa fita escura e eu começo a descolorir o cabelo de novo. Tipo isso. A máscara que eu acabei usando foi essa daqui, gente, da L'Oreal. Eu achei mais interessante usar essa parte de reconstrução. Mas a máscara é a sua escolha. Vê o que o seu papel tá precisando. Se ele não tá tão danificado assim, você pode optar por uma de hidratação. Mas se caso você ache que nem tá, que nem o meu, que precisa de um apoio moral muito maior, você entra com uma reconstrução, sem problema nenhum. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, gente, de se inscrever no canal, dar joinha, curtir, compartilhar, comentar pra eu saber o que vocês estão achando dos vídeos, se estão gostando. Se tá sendo interessante pra vocês, porque essa comunicação é importante. E eu vejo que as pessoas assistem o vídeo, mas não estão comentando. Já comentou? Então, obrigada pela atenção e até o próximo vídeo, que pode ser de qualquer coisa. Obrigada pela atenção e joinha!